Refúgio Diário Mateus Capítulo 8 Milagres e Demonstração do Poder de Jesus Introdução O oitavo capítulo do Evangelho de Mateus destaca diversos milagres realizados por Jesus, demonstrando seu poder sobre a natureza, sobre as enfermidades e sobre as forças espirituais do mal. Esses milagres servem como evidências da autoridade divina de Jesus e como sinais do reino dos céus que ele veio estabelecer. Resumo do capítulo Neste capítulo, Mateus relata uma série de milagres realizados por Jesus. Ele começa descrevendo a cura de um leproso que se aproxima de Jesus com fé, implorando por purificação. Jesus, movido pela compaixão, estende sua mão e o toca, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente, o homem é purificado de sua lepra. Em seguida, Jesus cura um centurião romano, cujo servo estava paralisado e sofrendo terrivelmente. Surpreendentemente, Jesus concorda em ir à casa do centurião, mas antes que ele chegue, o centurião expressa sua fé, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a doença e pedindo apenas uma palavra do mestre para que seu servo seja curado. Jesus elogia a grande fé do centurião e declara que seu servo foi curado naquela mesma hora. Mateus também relata outros milagres, como a cura da sogra de Pedro, a libertação de muitos processos demoníacos e a calmaria de uma tempestade no mar da Galileia. Em cada um desses milagres, Jesus demonstra seu poder e autoridade sobre as forças da natureza, as enfermidades e os espíritos malignos. Conclusão do capítulo O oitavo capítulo de Mateus destaca a poderosa demonstração do poder de Jesus por meio de uma série de milagres. Esses milagres não apenas ilustram sua autoridade divina sobre a criação e sobre as forças espirituais do mal, mas também revelam seu profundo amor e compaixão pelos necessitados. Este capítulo reforça a mensagem central do Evangelho de Mateus, que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus que veio para trazer salvação e restauração à humanidade. E aí E aí E aí